Estou aqui na Paraíba, a 120km de João Pessoa, uma região fria, na verdade no inverno chega fazer 16 graus, aqui o pessoal acaba chamando de Campos de Jordão, Nordeste do Campos de Jordão aqui na Paraíba, na região, é um campo, a região chama Bananeiras e tem o campo de Bananeiras onde a gente está agora, e bateu um papo com o PRO aqui do campo, que é o Selva, tudo bem Selva? Tudo bom. Nós vamos falar um pouco mais de curiosidade sobre essa região, sobre esse campo, e começando obviamente com a pergunta mais intrigante, um campo de golfe na Paraíba, como é que foi isso? Bom, o ideal legislador do campo, o professor Alíria Trindade, comprou essa área aqui todinha, não tinha nada, só era mata, e aqui onde é o campo de golfe, eles falaram que era um nichão, depósito de intúrios, ele só tinha a primeira área, que é só a parte de baixo, e ele teve a ideia, brilhante ideia, de fazer um campo de golfe, só que a ideia da cabeça dele era fazer um mini campo de golfe. Aí, ele foi numa viagem, que ia ter um encontro de golfe, né? Ele foi e queria saber quem construía. Na ocasião, lá, Sebastião Nerides estava no evento. Grande Tião. É, Grande Tião. E ele foi e conversaram, e ele disse que vinha fazer uma visita aqui no campo, porque queria ver a área, como é que ele ia trabalhar. E veio essa área aqui, que estava sem fazer nada, tinha comprado o primeiro lado, negociou essa área aqui e fez o campo de golfe, que hoje é destaque, né, na Paraíba aqui. Todo mundo quer visitar o condomínio Águas da Serra, justamente por causa do campo de golfe. E agora, o campo, inclusive, pra quem não conhece, mudou a economia da região, né? É, é. Hoje, virou uma região de muito turismo, muito turismo de quem vem do Rio Grande do Norte, vem de Pernambuco, vem de fora também, porque fica um clima menos, o São João aqui é uma delícia, e você tem um campo maravilhoso pra jogar. Aliás, por falar em jogar, quais são os campos, buracos de maior dificuldade aqui dentro desse campo? Nós temos dois buracos que são bem difíceis, né, que são estratégicos no jogo, que é o buraco 9, aqui onde a gente tá, que é um gri ilha, e o buraco 7, que tem um lago da metade do... mais 50 jada até o gri, então ele é um gri, um lago muito extenso. E aí, vamos aproveitar que eu tô aqui e bater uma bola, né? Vai bater uma bolinha também, sentir o buraco. Bom, eu fiz uma bola de segurança, bati um pouco antes do green, antes do lago, pra ficar tranquilo, mas o Anselmo, que é pró, voltou logo no green, né? Mas, Anselmo, o campo é maravilhoso, é uma delícia vir jogar aqui, o clima tá gostoso, hoje não tá, inclusive, um dia ensolarado, tá um clima muito agradável. Quem quiser vir, que tá assistindo aí, nossa, pela Band Sports, quiser vir pra cá, como é que ele faz, como é que, como é que participa, como é que chega no campo desse? Você entra em contato com a administração do condomínio, né? Reservando o dia, paga um grifi, se você quiser vir com a sua família também, nós temos casa pra alugar aqui, você vai gostar do clima da cidade, fora aqui que em volta tem vários restaurantes, né? Aqui é uma delícia, pra tomar um pouquinho. Dá pra fazer uma trilha também, de quadriciclo, ou de UTV, nós temos também uma volta que vai pelo túnel, Cruzeiro de Roma, Cachoeira do Roncador, tudo aqui você encontra na cidade. Bom, Maralheiras tem excelentes pontos turísticos e um campo delicioso de jogar, nível médio, nível médio, pode vir pessoas amadoras, com a família, vem curtir, é extremamente gostoso, o clima é agradável, mas agora, eu achei minha bolinha ali, vou buscar agora minha bolinha, vocês vão acompanhar um pouco o que foi o final desse buraco aqui, vou buscar, vou botar um Sandy, vou botar lá pra dentro. Marcelo, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Eu acho que fica um pouco aí pra vocês conhecerem de um campo de bananeiras, um campo de golfe em bananeiras extremamente agradável, pra quem tá assistindo o Band Sports, vale a pena conhecer e vamos jogar golfe. Venha e traga a sua família. Agora, vamos ver agora. Tchau. 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 Tchau.